Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Toca Vida Rapaziada, vim mostrar uma nave, mas olha, foguete da NASA Carrinho, carrinho não, um carrão né nega? Um carrão de muita responsabilidade E o cara que toca ele tem mais responsabilidade ainda porque o cara toca muito Se a gente achar algum videozinho a gente vai postar aí pra vocês Ainda nesse vídeo dele fazendo as maracutaias dele Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o carro Rapaziada, vim aqui pra mostrar pra vocês uma Ômega 4.1 Se não é né, 4.1 é isso mesmo, motor de Opala né, motor de Ômega também É injetada com o FuelTech Turbinão Agora a gente acabou de fazer um escapezão de 4 polegadas Foguete da NASA também Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui Detalhes A gente fez o escapamento em 4 polegadas com o Pai Cut A turbina sai 3 polegadas né, fizemos uma expansão e fizemos aqui com o Pai Cut aí pra Pra ficar dentro aqui do capô tudo certinho Se fosse com curva pronta ele ia ficar muito mais pra trás e ia acabar não entrando direitinho aqui no capô Fizemos também a saída do Westgate Sai de 1,5 pra 2 polegadas aqui Com o reforço aqui pra evitar quebras, trincas, etc Nossa marquinha O X de proteção que é obrigatório em todas as pistas E é isso aí Esse carro aqui ele é uma cor camaleão É um verde pro marrom, pro roxo É um negócio bem louco Não sei se vai dar pra ver na filmagem E é isso aí Ele tava conversando com a gente, falando que Ele tinha passado no dinamômetro com 0,6 Tinha dado quase 400 cavalos de roda Só que na pista ele chega a andar até com 1,6 kg Então chega aí perto dos seus 600 de roda 500 e poucos de roda mais ou menos E é bem plausível pra esse motor Apesar de ser um miolo estoque Como não tem muita carga no que ele faz Isso aqui é um ômega de manobra Como não tem muita carga Não força tanto biela, pistão, etc Mas rapaziada Toda pista que ele vai Ele faz um regaço Um regaço Ele faz burn de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Então ele faz com todas as marchas Como se não fosse nada É muita força Muita força E ele tava comentando com a gente Que ele leva de 6 a 8 jogos de pneu Cada vez que ele vai correr Então é muito foguete Então é isso aí rapaziada Apresentado o carro pra vocês Vamos mostrar ali por dentro A gente fez já uns ajustes anteriormente No tanque Que a gente instalou um tanque aqui pra ele Ele trouxe até a gente A gente teve que fazer alguns ajustes Instalamos o tanque pra ele E agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro Bora É isso aí rapaziada Interna bem simples Bem assim Só por rebento mesmo Não tem nem velocímetro Vocês podem ver É uma interna bem simples FT zona No painel Contagiro Reloginho de pressão de turbo De óleo, etc Então é um carro bem por rebento mesmo Aqui atrás Se vocês pegarem pra ver aqui Lateral zona Toda marcada Isso aqui é sinal que explode Muito pneu Isso aqui é Coisa de louco Então assim A gente teve o prazer De mexer nesse carro Então é isso aí rapaziada Tanquezão de inox A gente fez alguns ajustes nele Tá aí funcionando Filé do boi Agora aqui é a linha do combustível Tudo certinho É isso aí rapaziada É Geralmente eles colocam dentro do carro Assim É Porque é um local protegido Porque quando é fora Às vezes explode pneu Dá no tanque Quebra o tanque Vira no saci Então eles colocam dentro do carro Mas por proteção E por segurança Pra evitar de vazar combustível Beleza É Bom Essa aí é a ômega zona Do Pianaro Segue ele lá Pianaro12 Lá no Instagram Veja os vídeos que ele faz lá Mano O bagulho É Cara Eu não vi Todos os vídeos que a gente vê Dele na pista Ele é o que mais chama atenção Né Porque o cara dá um zerinho Muito Nossa Até explode os pneus É bizarro É bizarro Ele é mais sangue no olho Ele é sangue no olho Isso Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vídeozão aí Bem rápido Pra mostrar pra vocês Ômega 4.1 turbo De 600 cavalos Aí pra vocês Pense E a gente teve o prazer De fazer o escapão do inox Top demais Fechou Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Segue a gente nas redes sociais E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau